Sejam todos bem-vindos e bem-vindas de volta à Cozinha do Manhã Diversa. Está começando mais um Bora Rangar. No Bora Rangar de hoje você vai aprender a fazer comigo canjiquinha completa. Arthur, por que canjiquinha completa? A minha é incompleta? Da onde veio esse nome? Bom, vou falar o seguinte. Esse nome eu escolhi porque eu fiquei pensando, o que não pode faltar numa canjiquinha, né? E aí na minha cabeça canjiquinha sempre tem, né? Porque foi assim que eu comi em casa, né? Que minha mãe faz sempre costelinha e linguiça, né? Esses são os acompanhamentos principais, a proteína principal da canjiquinha lá na casa da minha mãe. Mas ao longo da vida eu fui percebendo que tinha gente que eu descobri que fazia de frango, achei interessante. Descobri que tem gente que faz com carne seca e aí eu resolvi juntar tudo num prato só. Imagina a delícia que vai ficar. Ficou curioso ou curiosa pra conhecer essa receita? Papel e caneta na mão celular pra tirar a foto da tela que hoje tem canjiquinha, mas é canjiquinha completa aqui no Bora Rangar. Pra fazer mais essa delícia, a última do cardápio de festa junina de 2023, você vai precisar de 400 gramas de canjiquinha, meio quilo de costelinha de porco, meio quilo de sobrecoxa de frango, 200 gramas de calabresa, 200 gramas de carne seca, duas cebolas grandes, quatro dentes de alho, três tomates grandes, uma pimenta de cheiro, uma pimenta dedo de moça, cebolinha a gosto e salsinha também a gosto. Ó, vou ensinar um dos métodos que existe pro preparo da canjiquinha, tá gente? Me desculpem se aí na sua casa você faz diferente, eu já vi isso sendo preparado de tantas formas e eu mesmo gosto de explorar essas outras formas de preparar, que ela já apareceu aqui no Bora Rangar de outras formas também. E hoje a gente vai usar esse método aqui, essa técnica que é muito legal também, ela é uma técnica mais prática de preparar, você vai ver comigo. Então a gente vai começar aqui, ó, cozinhando o nosso grão, né? Então eu vou colocar sal na água da panela aqui e a proporção é 3 litros de água pra um pacote ali de meio quilo de canjiquinha, tá? Ó, eu vou aumentar o fogo aqui e vou colocar a canjiquinha pra dentro, tá? De vez em quando é bom você dar uma mexida, assim conforme ela for crescendo, né? Soltando o amido do milho ali dentro da água, é legal você mexer porque o amido, o milho, eles têm o potencial de dar uma queimada, né? Se você esquecer ali dentro. Especialmente se a sua panela for mais apertada, mais menor um pouco, então fica atento com isso. Mas ela vai demorar, tá? Pra ficar pronta aqui, ela vai cozinhar devagar, isso vai garantir que o grão fique mais inchado, mais bonito, né? Vai levar aí de 40 minutos a uma hora, mais ou menos. Enquanto isso, a gente vai fazendo o preparo das carnes, tá? Tem gente que gosta de agilizar isso aqui na panela de pressão pra ir mais rápido, tem gente que gosta de deixá-la de molho também pra economizar o gás. É o que eu falei, use o método que você gosta mais aí na sua casa, não tem problema, tá bom? É só você se programar pro preparo das carnes, porque esse você não tem como fugir. Vai ter que ser do jeitinho que eu vou fazer aqui agora, ó. E aí a gente tá trabalhando com, como eu falei, né? Costelinha, eu tenho ali frango, eu tenho aqui também carne seca e eu tenho aqui linguiçinha calabresa picadinha, né? É o que tá falando ali na lista de ingredientes. Bom, a carne seca é aquela boa e velha história, né? Primeiro, vamos aqui, Lucas, na carne seca. Chega junto comigo aqui, ó. A carne seca é aquela boa e velha história. Você precisa de salgar a sua carne seca. Então, você vai cortar ela em cubos, vai deixá-la mergulhada na água, na geladeira por 12 horas e vai trocar essa água a cada 4 horas. Fazendo isso, você vai ter uma de salga. Ah, Arthur, eu gosto de salgar ferventando, eu faço de outra forma. Essa de salga da carne seca vai garantir pra você a textura da carne de volta, o que faz a carne seca ficar muito mais gostosa. Ela vai reidratar aos poucos, tá? Se você nunca fez assim, faz e você vai ver que tem diferença, tá? Porque é sempre estar com pressa, né? Ali a gente com pressa, se programa, compra a carne seca, dá uma de salgada na geladeira ali, no final vai fazer toda a diferença. E aí, eu já cozinhei ela, tá? Panela de pressão, um pouquinho de água, 30 minutinhos ali pra ela ficar bem macia. Bom, a gente tem aqui também costelinha com osso, o franguinho, ó, são cortes aqui de frango a passarinho, né? Sobrecoxa. A gente tem o drumete, que é a coxinha da asa, especialmente esses pedaços, né? Pode usar também a coxa se você quiser, mas os pedaços pequenos com osso, tá? Pra que eles são bem suculentos, vai ficar bem gostoso. A gente vai começar colocando um pouquinho de azeite, eu tenho uma panela aqui, ó, no meio do fogão, um pouquinho de óleo, né? Ou azeite, pra gente poder refogar, né? A nossa carne de porco. Então, ó, deixei a panela pré-aquecendo no fogo baixo e ela já tá bem quente, então já posso colocar a costelinha com a carne pra baixo. Muito importante isso, tá? Pra dar aquela dourada. Enquanto essa carne doura e faz ali, né, a caramelização, ela vai criar no fundo dessa panela, é claro, aquilo que a gente gosta muito, que eu sempre falo, né, especialmente quando a gente tá fazendo um caldo. O quê? O fundo de panela, né? E a gente vai usar a técnica aqui do frito e pinga. Coloquei a costelinha, vou colocar também o frango. A minha panela tá bem grande, tá cabendo tudo, não tem porquê não, né? Por que que eu tô fazendo isso? Porque a carne de frango e a costelinha, nessa técnica, elas ficam prontas mais ou menos no mesmo tempo. O frango vai ficar pronto um pouquinho antes. Aí você reserva o frango e deixa a costelinha acabar de chegar, tá? A ideia aqui é a seguinte, ó. Não é ficar mexendo, né, essa panela. Deixa o fogo alto, deixa fritando. Você tá escutando o barulho, ó? Esse é a panela falando pra gente que a temperatura tá perfeita. Não é demais e nem de menos, ó. Então eu coloquei todos os pedaços da carne aqui dentro. Posso colocar um salzinho aqui, tá? Então eu vou fazer o seguinte, ó. Vou começar a temperar essa carne. Não coloca sal demais, não, agora, não. Pra você evitar desidratar a carne. Mas assim, ó, enquanto ela vai aquecendo, é interessante a gente ir temperando. porque é a forma como ela vai pegar mais tempero, tá? Não precisa temperar antes. Mas se quiser, pode, né? Ah, tu queria fazer uma marinada nessa minha costelinha, nesse meu frango. Gente, com certeza, tá? Vai dar super certo. Assim é mais prático e também dá certo. A gente preserva mais o gosto da carne em si, né? Então pra quem gosta mesmo daquele sabor de carne, sal e pimenta na hora que refoga, dá uma temperada legal também e dispensa a marinada, tá? Dá pra ser gostoso das duas formas. E eu gosto das duas também, tá? Vou colocar também, aproveitando, ó, a nossa pimenta do reino, né? Que combina demais aqui com o saborzinho da carne. E aí a gente vai brincando ali, ó. Tá vendo que eu não boto a mão na panela, não fico mexendo a carne. O que que eu tô esperando? Tô esperando essa carne criar uma camada de caramelização de um dos lados. Depois eu vou virar e vou deixar dourar de todos os lados. Depois que dourar, eu começo a pingar água quente. É o frita e pinga, que eu já te ensinei várias vezes aqui. Começou a agarrar, você pinga um pouquinho de água e dá uma mexida. Aí deixa a água secar, começa a agarrar de novo, você pinga e dá uma mexida. Dessa forma, no final, você vai ter uma carne muito suculenta. É o jeito mais suculento de fazer, tanto seja a carne de porco, quanto a carne de frango. Então por isso que elas funcionam muito bem nessa mesma panelada aqui. Imagina o sabor dessa brincadeira no final, né? O frango vai conversar com o sabor do porco, o porco com o do frango. Você vai ter uma experiência diferente do que você tá acostumado. A gente não é muito comum no Brasil isso, né? Misturar muitas carnes de animais diferentes no mesmo prato, mas a gente tá trazendo referências de outros países pra nossa canjiquim aqui, porque isso é muito comum lá fora e é muito gostoso, tá? Vamos ver como tá ficando essa caramelização? Olha aí, ó, Lucas. Mostra pro pessoal. Dourou, tá vendo, ó? Não fiquei brincando com a panela, não fiquei mexendo. Olha que dourado bonito. Tá vendo? Aí você vai virando, ó, uma a uma. Agora a gente vai de lado. Vou deixar o osso pro final, porque o osso não tem muita carne, né? Então é bobeira eu deixar dourar o osso ali agora. Eu vou virando a carne aqui uma a uma, vou deixá-la pegar o dourado. Quando tiver toda douradinha, a gente começa o processo do frito e pinga. Quando a gente voltar no próximo bloco, eu vou tá finalizando ele. E aí você vai poder ver o resultado. Combinado? Aqui nessa panela do meio, é onde a gente vai refogar agora os aromáticos, porque a gente já preparou as nossas carnes. Carne seca, né? Que a gente dessalgou, a gente cozinhou ela anteriormente. E aqui nessa panela, eu fiz no frito e pinga, que é aquela técnica de deixar secar a água. Doura um pouquinho, a gente joga mais água. Eu coloquei aqui nessa panela a costelinha de porco e o frango, que estão aqui, ó. Vou mostrar pro pessoal de casa. Vem comigo aqui, Lucas. A tigelinha aqui no meio. Ó, aqui eu tenho o frango. O frango começou a desmanchar, eu retirei ele. Então com uns 30 minutos mais ou menos, umas 2, 3 pingadas de água, o frango já tava pronto. Aí a costelinha ficou quase batendo 50 minutos. E ela ainda não tá 100% pronta. Ela já tá bem passada, ela já tá comestível, só que ela ainda tá um pouquinho durinha. Ela passou de duro pra começar a amaciar. Como que eu sei? É claro que eu experimentei um pedaço, mas um sinal que você tem é o osso. O osso começa a aparecer, significa que a costelinha já tá pronta. Quanto mais você conseguir expor esse osso, mais desmanchando ela vai ficar. Só que eu não deixei ficar até desmanchar ali dentro. Por quê? Porque a gente precisa deixar ela acabar de cozinhar dentro da canjiquinha pra ela não desmanchar demais. Essa que é a dica. E ali depois que eu fiz o frito em pinga da costelinha e do frango, eu também refoguei a minha carne seca. Mostra, Lucas, como que tá aqui, ó. Bem douradinha. Olha aí na imagem, tá vendo? Antes a gente só tava com ela cozida, agora eu fui lá e refoguei ela ali dentro. Então vamos voltar pra panela. Panela já tá, né, pré-aquecida, ela não tá fervendo não, mas também é importante, porque agora a gente vai refogar os aromáticos. Então eu vou colocar um pouquinho mais de óleo aqui no fundo pra não grudar, né? A gente vai botar bastante cebola, então taca óleo aí dentro, porque senão gruda tudo, não vai dar certo. Ó, aí eu vou pegar a cebola, deixa a panela dar uma esquentada a mais, e a gente começa a refogar a cebola, ó. Que eu só processei essa cebola, tá? Então a gente vai dourar ela aqui dentro, enquanto ela vai refogando, eu vou processar com você o restante dos temperos. Pode ser na ponta da faca? Pode. O importante é você fazer ela bem fininha, assim, diferente do caldo que a gente preparou ontem, quem acompanhou, ontem teve caldo de mocotó com feijão. Nesse caldo, eu gosto de deixar, né, os vegetais aparecendo maiores aqui. Né, a canjiquinha, pra ser tradicional, eu venho com os aromáticos bem picadinhos, pra gente ter só a carne aparecendo como recheio, né, como caroço mesmo ali da nossa canjiquinha. Ó, viu que eu fui colocando aqui a cebola aos poucos, pra panela não esfriar demais. O que que vai acontecer enquanto a gente refoga essa cebola aqui, ó? Fogo alto, tá? Ela vai puxar do fundo ali da panela, né, aquilo que, a borra, né, aquilo que ficou agarrado ali, que é a famosa deglaçagem, né? A cebola, ela é muito rica em água, em açúcar, então a água dela vai evaporando, ela começa a deglaçar pra gente ali o fundo. Tempera a cebola com sal, pimenta do reino, pra ela poder, né, ficar bem saborosa. Enquanto isso, enquanto ela vai ali pegando a corzinha, eu venho aqui pro meio, ó, e eu vou processar o restante dos nossos aromáticos. Então eu tenho pimentão picadinho, não precisa picar ele todo picadinho assim, você pode deixar nos pedaços maiores, é importante picar pra facilitar o trabalho do seu mixer aqui, né? E eu vou colocar também, ó, alho e as pimentas. É, pimenta de cheiro, pimenta dedo de moça, eu retirei, né, as sementes delas, pra não arder tanto, ó, e aí a gente vem aqui e processa tudo isso. Bom, rapidinho, tá vendo, a gente tem os vegetais picadinhos, não processa demais, não, porque senão vai virar uma pasta, ele começa a soltar água e aí não fica legal. Vamos ver como que tá a nossa cebola ali, ó. Ela já vai refogando, né, você vê que eu deixei ela brincar aqui pra ela não ficar muito tempo também, não perder a água demais. Se você fica mexendo demais, a panela esfria. E aí você não carameliza, né? A cebola, ela soa demais, perde muita água por causa do resfriamento da panela. Mas se você olhar bem aqui, ó, já começou a soltar o fundinho aqui da nossa panela. Ele não vai soltar todo agora e é de propósito mesmo, tá? E a gente quer soltar ele mais no final. A gente vai deixando as coisas pegando gosto, soltando aos poucos, apurando o sabor. Então, ó, a cebola ganhou uma cor, eu já venho com pimentão, pimenta e alho. Vai dar toda uma personalidade aqui pra canjiquinha. Eu tô usando só o pimentão amarelo e é só um pouquinho, tá? Pimentão verde é muito forte, o vermelho ali é o intermediário, o amarelo seria o mais docinho. Então eu dou preferência pra ele aqui porque eu quero o toque do sabor dele, mas eu não quero que ele roube a cena. Então por isso a escolha é pelo amarelo. Se você for fazer com verde, usa menos, tá? Diminui, eu sei que o verde é mais barato, né? Aí você diminui a quantidade, não usa tanto o pimentão assim não, que aí você vai poder dosar aí o sabor, senão vai ficar tudo com gosto só de cachorro quente, né? Aquele gosto forte de pimentão. E aí não é a ideia, né? Então, ó, você vê que agora, conforme eu fui esfregando o fundo da panela aqui, ó, ela já tá praticamente limpinha, né? Pelo líquido que soltou, da cebola, né? Dos nossos vegetais que entraram aqui. E vou abrir um buraquinho no meio, porque agora é a hora do tomate. Então o tomate vai dar uma refogada ali no meio também, vai acabar de soltar a sua água. E aí a gente vai entrar com todas as carnes. E aí tem duas formas de fazer isso aqui. Você pode vir com a sua canjiquinha cozida e passar ela pra dentro dessa panela. Tanto você pode raspar bem o fundo e passar isso aqui pra cá. É o que eu vou fazer aqui, porque essa minha panela aqui é maior. Ela vai comportar toda a canjiquinha. Aqui não vai caber tudo. Então, ó, vamos fazer aqui. Tomate entrou. O que que tá faltando? Sal. Então tempera esse tomate pra gente fazer um molho bem saboroso. Ó, pimenta do reino. E aqui, gente, com o tomate italiano bem madurinho, você não vai precisar usar aquele recurso de pegar uma massa de tomate, né? Aquele pomarola, aquele tempero pronto, todo processado. Não, o seu tomate tá bem maduro, ele tá docinho, ele vai emprestar a sua cor aqui pra nossa canjiquinha, sem trazer pra você excesso de sódio, conservante e tudo mais que faz mal pra saúde, tá? Então, escolhe um tomate bem maduro que você vai se dar bem. Se você quiser colocar uma colher de extrato de tomate, aí pode, tá? Que aí vai trazer, vai deixá-la mais vermelhinha. Aí você vai ver que não vai precisar, porque ela tá bem carnuda, então ela vai trazer bastante cor aqui. Entrou tudo, já refogou, cebola, alho, pimentão, pimenta, tomate. A gente vai voltar com as carnes aqui dentro pra gente fazer esse molho conversar. Aqui eu já tenho, né, a calabresa fritinha, você pode, você vai fritar na mesma panela, igual fritou todas as outras carnes, tá? Você pode até começar com ela, se quiser. Então, vamos voltando aqui pra essa conversa com todas as carnes. Olha só que beleza. Vamos misturar isso aqui. Mistura, deixa aquecer de novo essas carnes, deixa elas conversarem entre si, deixa elas aderirem aos aromáticos, né, pra ficar tudo com o mesmo sabor, pra ter uma coerência, né, pra não ficar parecendo que você juntou umas peças assim meio sem sentido. Faz isso, aí, ó, deixa dar aquela aquecida, e agora a gente vem. Nossa, já vou até pegar a luva aqui, ó, eu vou colocar água quente aqui dentro. Vou dar aquela misturada. Ó, eita, tá caindo até a costelinha pra fora, segura, não deixa a costelinha ir embora, não. A gente vai precisar dela aqui. Ó, misturou bem, a gente vem, então, e vai levar o conteúdo dessa panela pra dentro da outra panela. Eu vou pegar com a luva, né, pra não queimar minha mão, e aí a gente vai deixar conversar por mais uns 20 minutinhos, foguinho baixo, né, porque já tá tudo cozidinho, então você não quer queimar o fundo da sua canjiquinha, você quer, né, uma canjiquinha gostosa, e pra poder ter sentido de sabor, ó, antes de jogar tudo, eu vou, já vou trazer aqui pro meio, e a gente vai misturando pra poder acomodar. Então, ó, vai mergulhando essas carnes aí dentro da sua canjiquinha. No final, a gente finaliza, né, com aquele famoso cheiro verde. Olha a cor disso, gente. É o que eu te falei, precisa de mais nada, né? Canjiquinha completa, o próprio nome já diz. Aí, ó, chegou a hora de experimentar e ser feliz. Mas antes de eu finalizar o meu prato, hoje tem aniversário, aniversário do meu amigo Pititinho, nosso cinegrafista Lucas Godinho, que tá aniversariando hoje, ficando mais velho um pouquinho. Ele aí, ele aí, dá um tchauzinho, Lucas, pra galera. Feliz aniversário, meu amigo. Ó, o Lucas, gente, eu já conheço há muito tempo, a gente fez faculdade junto, então é uma grande honra poder trabalhar com esse que é um dos meus melhores amigos. Eu fico muito feliz, Pititinho, de você estar aqui com a gente, viu? Muito obrigado pela companhia de sempre, meu amigo. Bom, já coloquei ali uma pimentinha, que eu sei que ele gosta também. Vou aqui, ó, finalizar, né, com salsinha picadinha. Quem quiser usar um coentro também tá liberado. Hoje eu não botei coentro porque é aniversário do Lucas e ele não curte um coentro. Então, infelizmente, nem tudo é perfeito, né, gente? Vamos aqui, bora arrangar. Vem comigo, que rufem os tambores, Paulinho das Graças. Ó, vou pegar um pedaço aqui, né, carlinho, gente, da estelinha. Ó. Tá quente, hein? Peraí, pra não me queimar. Encerrando essa série de Festa Junina, essa aqui, que ficou boa, não. Ficou excelente!